As cerimônias fúnebres para o primeiro-ministro da Etiópia, Meli Zenawi, reuniram milhares de pessoas na capital Addis Abeba. Várias autoridades que o consideravam um visionário do desenvolvimento do continente compareceram ao cortejo. O caixão estava coberto pela bandeira nacional. Autoridades da Igreja Ortodoxa, majoritária na Etiópia, realizaram o funeral para o ex-líder da guerrilha marxista, que foi enterrado na Catedral de Santa Trinidade, onde também está sepultado o último imperador da Etiópia, Heo Selassie. A morte de Zenawi, que foi primeiro-ministro da Etiópia durante 21 anos consecutivos, marcou uma mudança no comando do país. O sucessor, designado por Melis, Haile Marian de Zalem, prometeu em um discurso seguir a obra do antigo líder. A morte de Zenawi, que foi o palco líder da Etiópia, que foi o palco líder da Etiópia, El escritó en abonejo do país. A morte de Zenawi da Setupinha de Zenawi, é um cárta-se Vamos às 6 meses para eu fui apaisão